A partir de agora, o governo do estado de São Paulo toma a liberdade aqui de ler para sermos mais precisos das informações que estarão sendo divulgadas e praticadas. Interrompemos a programação para acompanhar a entrevista coletiva do governador de São Paulo, João Dória, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Vamos acompanhar. Já à noite, nós nos reunimos. Tivemos uma honra que é um programa de três horas de operação. As medidas já foram anunciadas ontem, mas vale anunciá-las novamente. Elas serão praticadas a partir de amanhã, dia 17. Primeiro, funcionários públicos com mais de 60 anos, funcionários públicos do governo do estado de São Paulo com mais de 60 anos, deverão trabalhar em casa a partir de amanhã, exceto os funcionários da área da saúde pública e de serviços essenciais na área de segurança pública e também da Fundação Casa, Administração Penitenciária e Sabesco. Portanto, profissionais, funcionários públicos do governo do estado de São Paulo, de secretarias, autarquias e empresas com mais de 60 anos, a partir de amanhã, dia 17 de março, deverão trabalhar em casa, realizando seus trabalhos de acordo com a orientação da sua chefia imediata. Estão excluídos desta condição profissionais da saúde, todos eles, profissionais da segurança pública, todos eles, e áreas essenciais, como Fundação Casa, Administração Penitenciária e também da Sabesco, a empresa de saneamento do governo do estado de São Paulo. Museus, bibliotecas, centros culturais estaduais, outros centros de difusão de cultura, lazer e esporte estarão fechados por 30 dias. E nós também recomendamos, a partir do dia 17, amanhã, por 30 dias. Portanto, de 17 de março a 17 de abril, a nossa decisão é o fechamento de museus, galerias, bibliotecas, centros culturais, centros poliesportivos do governo do estado de São Paulo. E a mesma recomendação que fazemos para o setor privado. Cinemas, teatros, galerias, centros de exposições, centros de convivência cultural, museus administrados pelo setor privado, devem ser fechados, a partir de amanhã, dia 17, por 30 dias. O prazo poderá ser dilatado, se houver necessidade, nós anunciaremos isso com a devida antecedência. Também estamos fechando, a partir de amanhã, os 153 centros de convivência do idoso, em todo o estado de São Paulo, juntamente com as prefeituras municipais, onde a administração desses 153 centros é realizada, e por 60 dias. Neste caso, repito, são 60 dias, dado que este é o segmento mais vulnerável da população, o público idoso com mais de 60 anos. Também hoje, através de decretos que será publicado no Diário Oficial de amanhã, o governo do estado de São Paulo, além do centro de contingência do Covid-19, que está funcionando desde 23 de fevereiro, cria também um comitê administrativo extraordinário. Este comitê será presidido pelo secretário de governo e vice-governador Rodrigo Garcia, com a participação de todos os secretários, 19 secretários dos secretários e secretárias do estado de São Paulo, representantes também, dirigentes de autarquias e das empresas, para a rápida tomada de decisões, sempre que necessário. O grupo estará representado virtualmente, se necessário, em encontros presenciais, e as decisões serão emanadas, emitidas e comunicadas à imprensa e à opinião pública diariamente. Este comitê tem poder de decisão para tomar medidas emergenciais sobre o funcionamento da máquina pública estadual durante o período da pandemia do coronavírus, e as medidas estarão sempre fundamentadas nas decisões do centro de contingência. Nenhuma medida do governo do estado será tomada sem avaliação prévia específica de especialistas em infectologia e epidemias. O governo do estado de São Paulo toma decisões fundamentadas e não decisões precipitadas. Nas medidas administrativas, que serão colocadas no Diário Oficial, publicadas no Diário Oficial de amanhã, estão a regulação do fluxo de entrada da população nas repartições públicas estaduais para evitar aglomerações nestes locais. Isto inclui os 72 postos do Poupa Tempo, os 58 restaurantes do Bom Prato, todos os postos do Detran e os 17 postos do Centro de Integração da Cidadania. Todos eles teremos a regulação com extensão de horários de funcionamento e atendimento, de acordo com a característica de cada unidade de prestação de serviços. Decretação imediata de férias e licença-prêmio para todos os funcionários que têm o direito, neste momento, exceto, repito, os servidores de áreas essenciais, conforme já anunciado. Saúde e segurança pública, serviços na administração penitenciária e Fundação Casa, preservando, evidentemente, o bom funcionamento dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Esta decisão poderá ser revista, se necessária, e será devidamente anunciada publicamente. Corte imediato de viagens nacionais e internacionais, de servidores públicos a trabalho, abrindo exceções somente em casos emergenciais e casos especiais, que deverão ter a aprovação do vice-governador do Estado ou do governador do Estado de São Paulo. Suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração de pessoas em qualquer número. Volto a repetir, a suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração sensível de pessoas. Evidentemente que reuniões administrativas, reuniões operativas poderão ocorrer, resguardados os cuidados médicos e sanitários devidos para circunstâncias como essa. Mas aglomerações, como inaugurações de eventos desta natureza, serão adiadas, sendo que a orientação do governo do Estado de São Paulo é para que o funcionamento desses novos serviços, na área de saúde, na área de atendimento à população, aconteçam independentemente de cerimônias de inauguração. Também, maximização no emprego dos meios virtuais, para dispensar o atendimento presencial na prestação de serviços à população. Nós estamos acelerando os processos do governo digital, já vimos fazendo isso desde o ano passado. Hoje o governo do Estado de São Paulo já alcançou a margem superior a 70% da sua digitalização. Nós vamos acelerar o processo para muito em breve anunciar um governo integralmente digital e, com isso, melhorando as condições de atendimento à distância da população através dos seus computadores e dos seus celulares, não deixando, evidentemente, à margem aquelas pessoas, principalmente de baixa renda ou desempregados, que não tenham equipamentos celulares ou computadores. Essas pessoas não deixarão de ser atendidas pelos serviços básicos do governo do Estado de São Paulo. Também, reafirmar o que já tínhamos anunciado na última sexta-feira, o fechamento gradual das escolas estaduais. Aqui está presente o secretário Rocieli Soares, secretário de Educação, e o Haroldo Correia, secretário executivo de Educação, se precisarem de respostas mais específicas a perguntas sobre o tema da educação. A rede estadual de ensino, ela será fechada de hoje até a próxima segunda-feira. Essa gradualização é necessária para permitir a orientação correta de alunos, pais de alunos, professores e gestores das escolas públicas estaduais. Lembrando que uma semana é um tempo razoável, em caráter emergencial, para que isso aconteça e pais possam saber e receber orientação correta, aonde e com quem deixarem os seus filhos. Também, colégios particulares e universidades estaduais, todos têm autonomia para as suas decisões, mas a recomendação, aqui não é uma determinação obrigatória, mas uma recomendação de bom senso para que universidades públicas, universidades privadas, escolas e colégios particulares, também suspendam as suas atividades até a próxima segunda-feira e saibam como comunicar isto a alunos, pais de alunos, professores e funcionários. Outra medida, que eu renovo aqui a informação, ela não é nova, mas ela é importante ser mencionada, a suspensão por 60 dias, a partir de hoje, de férias e pedidos de licença na rede pública estadual de saúde, exceto casos excepcionais. Há pessoas que, por tratamento de saúde, têm direito à licença e, obviamente, nessa circunstância, isso será obedecido. Todos os demais profissionais da saúde devem estar mobilizados para o atendimento à população. E nós não descartamos, se houver a necessidade, de convocar também médicos e profissionais que já não estejam no curso das suas atividades, mas que poderão ser convidados a colaborar, se esta necessidade for expressa pela Central de Contingência do Covid-19 sob o comando do doutor Davi Uip, aqui ao meu lado. Registro que também está presente aqui, já a partir de agora, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Também presentes aqui ao lado os secretários de Cultura, da Casa Militar e também da Defesa Civil, da Prodesp e, igualmente, da Educação, Cultura, Comunicação e demais secretários que aqui estão também para a orientação e as respostas às perguntas que os jornalistas poderão ter. Hoje, dada a circunstância, mudamos o local das nossas coletivas. Estamos fazendo aqui um local mais arejado, mais apropriado para a realização da coletiva e, pela natureza também do evento e dos temas, vamos considerar 10 perguntas ao invés das 5 perguntas, como normalmente fazemos nas nossas coletivas. E vou tomar a liberdade de dirigir algumas das perguntas àqueles que aqui estão presentes, sejam o doutor Guerma ao meu lado, o doutor Davi Uip, sejam os secretários que aqui estão presentes. O primeiro veículo de comunicação a perguntar é a TV Bandeirantes, jornalista Kelly Dias. Kelly, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Bom, a Organização Mundial da Saúde hoje disse que os testes são muito importantes para que a gente consiga conter o avanço do vírus, inclusive em diversos países. Eu quero saber como é que o Brasil tomou isso, essa notícia, já que na última coletiva de imprensa foi falado que, a partir de agora, os testes só serão realizados em casos bastante graves. Kelly, eu não sou presidente do Brasil, eu sou governador do estado de São Paulo, mas eu vou pedir ao doutor Guerma e ao doutor Davi Uip que possam compartilhadamente oferecer a resposta à sua pergunta. Guerma. Obrigado, Kelly. Veja bem, nós estamos seguindo as próprias orientações da Organização Mundial de Saúde. Ela alterou a forma de trabalho com relação aos testes que devem ser realizados para diagnóstico. Nós vamos avaliar e daremos, então, um segmento de acordo com aquilo que nós vamos fazer e em obediência ao que a Organização Mundial de Saúde colocou. Nós não estávamos esperando por esta determinação. Doutor Davi Uip. Eu, por uma coincidência, ouvi a declaração da OMS e estou surpreso entre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é fazer o teste no maior número de pessoas. O mundo real talvez não seja esse. Então, agora, conversando com o doutor Paulo, que está aqui, nesse momento, se nós precisássemos fazer exames na cidade de São Paulo, nós teremos um número muito grande de testes. Então, uma coisa é disponibilizar testes. A outra é realizar e fazer os testes. Existe uma decisão do ministro da Saúde de ontem que os testes devem ser feitos para indivíduos internados e para as clínicas sentinelas. Isso é a decisão de ontem do ministro que serve para o Brasil inteiro. Isso serve para o estado de São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos ver como o ministro da Saúde reage a essa situação e, fundamentalmente, entendendo o que é o mundo ideal e o mundo real. Obrigado, doutor Davi. Kelly, muito obrigado pela pergunta. Nós vamos considerando o fato de que temos 10 jornalistas. Peço a gentileza de que cada jornalista se atenha a uma pergunta. O próximo veículo é a TV Globo. Jornalista Wallace Lara. Wallace, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Opa, obrigado. Muito microfone. Governador, a OMS acabou de divulgar que há casos de mortes em crianças provocadas pelo coronavírus. A notícia acabou de sair. E eu gostaria de saber o que isso muda na estratégia de vocês. Se vocês já estão se preparando para essa situação. Wallace, é uma informação nova, mas eu tenho que compartilhar com o coordenador desse centro de contingência, que é um infectologista, que foi escolhido exatamente pela sua condição e conhecimento, não só da temática infectológica, mas também de epidemias, já que tendo sido secretário de saúde no governo do estado de São Paulo, enfrentou outras epidemias e contribuiu com seu conhecimento e a sua capacidade, serenidade e conhecimento para a debelação dessas epidemias. Primeiro, nós temos que ter muita calma na interpretação dessa notícia. Eu também ouvi a notícia. Então, o relato é que existem casos de mortes em crianças. Qualquer pandemia, qualquer epidemia, você afeta toda a sociedade. Mas, nesta situação, você trabalha com incidência e prevalência. Neste momento, isso reflete tudo o que foi publicado até agora, mostra que os grupos vulneráveis estão acima de 60 anos e, especialmente, os indivíduos com mais comorbidade ou outras doenças. Faltou explicar quem são essas crianças e aonde. Esta afirmativa da OMIS, eu estava no estudo de televisão, até chegar aqui, eu recebi centenas de WhatsApps de mães preocupadas. Então, nós temos que ter muita cautela, muita calma na interpretação de dados. Os trabalhos científicos, até esse momento, mostram claramente um grupo vulnerável. E esse grupo vulnerável, eu insisto em falar em incidência e prevalência, não inclui o grupo de crianças. Então, vamos aguardar os fatos mais concretos, os fatos mais sustentados pela Organização Mundial de Saúde e fatos novos. Porque nós não temos o conhecimento, por publicações científicas, dessa realidade a ponto de uma coletiva dizer a respeito de mortes de crianças. Entendendo que, em qualquer epidemia, você tem a possibilidade, qualquer um pode ter uma doença. Precisamos saber se essas crianças eram imunocompetentes, imunodeprimentes. Precisamos saber mais. Agora, o que nós temos até agora, claramente existe grupos de vulneráveis, que não incluiu crianças até esse momento. Obrigado, doutor Davi. Obrigado, Wallace. O próximo veículo é Canção Nova, jornalista Sidney Fernandes. Sidney, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que os senhores veem o desenvolvimento de uma vacina por pesquisadores do Incor, esse passo importante aí de pesquisadores brasileiros. Obrigado. Obrigado, Sidney. E vou pedir ao doutor Guerma que contribua na resposta, podendo ter comentários do doutor Davi Uip. Guerma. O desenvolvimento de uma vacina atualmente para esta epidemia tem uma expectativa de 18 meses ou mais. Então, por isso que os esforços estão sendo no sentido de se estabelecer um medicamento para tratamento inicial e não a questão da vacina. Mas eles também existem. Então, o nosso Instituto Butantan participa de um traio internacional no sentido de desenvolvimento de uma vacina. Mas isso demora 18 meses, como eu já falei. Atualmente, o que se faz é a busca de um medicamento. Obrigado, secretário. Ok. Então, resposta feita. Obrigado, Sidney. O próximo veículo é a Rádio Bandeirantes, o jornalista Caio Pussi. Caio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Tudo bom, governador. Boa tarde para o senhor. Estamos ao vivo transmitindo a coletiva na Rádio Bandeirantes. Nesse fim de semana, eu saí e fui para as ruas perguntar para pais de alunos como que vai ser, com quem vai deixar, como vai ser essa semana. E muitos responderam que vão deixar sim com os avós. Eu queria saber, e a recomendação não é deixar, eu queria saber se o governo já está estudando outra solução para essas pessoas que não tem com quem deixar os filhos durante esse período de cancelamento das aulas. Caio, vou pedir ao doutor Davi Uip que responda e vou convidar o professor Aroldo, que aqui está, secretário executivo, ou o Rocieli, eu não vi o Rocieli aqui. O Aroldo, que aqui está, que pode nos ajudar, que é o secretário executivo de educação, o doutor Davi Uip. Então, peço a sua resposta compartilhadamente com o doutor Aroldo e, atendendo o pedido dos jornalistas, responder para as câmaras que estão aqui. A decisão de suspensão das aulas baseou-se em vários critérios. Isso foi um acordo acertado entre a saúde, educação do Estado e município, objetivando, obviamente, proteger as crianças, mas fundamentalmente as pessoas de mais idade, que eu insisto que até esse momento é a população vulnerável. Então, a recomendação das secretarias e do Ministério da Saúde é que essas crianças, elas fiquem com pessoas que não sejam avós, justamente para protegê-las. Tudo é simples? Não, tudo é difícil. Governador, hoje, numa entrevista de manhã, eu demonstrei a solidariedade do governo do Estado de São Paulo com essas dificuldades. Nós sabemos que tudo é muito difícil, nenhuma decisão dessas é tomada abruptamente no impulso e sem conhecer o que isso leva de dificuldade para pais, avós. Nós entendemos, mas a recomendação é que os avós sejam poupados. E aí uma declaração pessoal, eu como avô. O sofrimento maior é do avô de não poder ficar com o neto. A decisão de São Paulo de, ao longo dessa semana, fazer toda essa conversação com as famílias, exatamente considerando essa dificuldade de algumas famílias. Nós temos uns dados provisórios ainda, isso está sendo checado, mas na parte da manhã, nós tivemos entre 20% e 40% de frequência nas escolas. Ou seja, as famílias estão entendendo a gravidade da situação e já retiveram seus filhos desde o dia de hoje. E ao longo da semana, a expectativa é que cada um vá arrumando uma solução para ter os seus filhos em casa. Agora, na parte da tarde, as crianças são crianças menores. Então, está havendo uma frequência um pouco maior, da ordem de 40% na maioria das escolas. A dificuldade de ter em casa as crianças de menor tamanho é um pouco maior. Então, ao longo da semana, isso tudo vai ser tratado. Nossas diretoras, diretores, dirigentes regionais estão em contato com os pais e reportando para a secretaria os vários tipos de dificuldades para ver como é que a gente pode arrumar uma solução. Mas eu registro com alegria a percepção positiva que os pais estão tendo e dando a resposta. E ao longo da semana, nós acreditamos que a gente chegue na sexta-feira com uma boa solução para esse problema, que é realmente significativo. Obrigado, secretário. Pode voltar ao seu assento. Obrigado, Caio. A próxima pergunta é da jornalista Luísa Moraes, da TV Cultura. Luísa, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Eu queria saber como é que o senhor viu ontem a participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos em Brasília, no momento em que há um esforço, não é, por parte de todas as autoridades nesse país, para que as pessoas não circulem, para que se evitem aglomerações. Eu queria ouvir a sua opinião. Luísa, foi uma participação inadequada e um mau exemplo do presidente da República. Um mau exemplo como cidadão, um mau exemplo como chefe de Estado, um mau exemplo como chefe da nação. Ele deveria ser o primeiro a dar o bom exemplo e não o mau exemplo como fez. É lamentável, eu lamento como brasileiro, lamento também como governador de São Paulo, que o presidente do meu país não tenha sensibilidade de uma hora tão difícil da vida, da saúde de milhões de brasileiros, tenha dado o pior exemplo. Eu espero que ele tenha humildade, bom senso e orientação para, a partir de agora, liderar corretamente o processo de atendimento à saúde pública no seu país e dar bons exemplos ao invés de dar maus exemplos. Próximo é o Jornal Estado de São Paulo, jornalista Bruno Ribeiro. Bruno, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Governador, já há alguma medida em estudo, em análise, alguma coisa sendo feita com relação ao transporte público, metrô e CPTM, assim como a Prefeitura já anunciou? E uma outra pergunta, o governo do Estado já chegou a suspender, cancelar ou rever cirurgias eletivas, exames na rede estadual, já percebeu um aumento de demanda dos prontos-socorros dos municípios pressionando o sistema estadual? Como é que está o atendimento na prática? Bruno, vamos responder as duas, mas peço a gentileza que os seus colegas que sucedem você, por favor, se atenham a uma pergunta. Estou imaginando que todas elas serão cobertas aqui pela qualidade dos jornalistas que aqui estão. Transporte público. As medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo, que foram anunciadas aqui, nós teremos a partir de amanhã, dia 17, uma redução sensível na utilização do sistema de logística na capital de São Paulo, na região metropolitana, especialmente no metrô, nos trens e nos ônibus. E, dada essa redução que haverá, nós vamos analisar se ela é suficiente ou não para manter seguro os terminais de embarque e desembarque e a utilização do transporte coletivo. Se necessário, reavaliaremos esta posição. Por enquanto, entendemos que a redução bastante sensível na utilização do transporte público pelas medidas que foram adotadas e anunciadas agora e que se praticam a partir de amanhã, serão suficientes para manter o transporte público em funcionamento. Mas quero deixar claro que esta medida poderá ser revista, se necessário for. Em relação às cirurgias eletivas, eu peço ao Zé Henrique Guerma, secretário de Saúde, que possa responder. Seguinte, nós já suspendemos as cirurgias eletivas para que possamos ter uma folga nos serviços de saúde no sentido de os profissionais, enfim, toda a estrutura de serviços de saúde colaborar na questão especificamente do coronavírus. Outra questão que está envolvida nisso também, que evita aglomeração e que, infelizmente, junto com essa, nós também vamos ter que, por um tempo, parar é a questão das mulheres de peito, que, onde as carretas vão a uma determinada cidade e criam filas para fazer o exame, enfim, aglomeração em torno deste recurso. Então, por um tempo, nós vamos ter que, infelizmente, deixar de fazer alguns serviços que, normalmente, a secretaria faz. Obrigado, secretário. Bruno, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à Rádio Jovem Pan, o jornalista Leonardo Martins. Leonardo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os secretários. Governador, minha pergunta é no âmbito da segurança pública. Eu gostaria de saber como o governo encara a crise do coronavírus, enfim, nas forças policiais. Eu conversei com alguns oficiais nos últimos dias, embora não tenha nada oficial. Eles se dizem preparados caso tenha que ter alguma medida de contingência de pessoas que não saiam, que não respeitem o isolamento. Eu queria saber como a segurança pública encara a crise do coronavírus, qual a preocupação disso também no sistema prisional, porque a gente tem opção de visitas, algumas medidas que deveriam ser tomadas, enfim, eu queria que o senhor comentasse esses dois aspectos. Obrigado. Leonardo, obrigado pela pergunta. Sim, está sob controle, tanto a segurança pública, no âmbito da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros e também no sistema de sistema prisional. O sistema prisional, a orientação dada ao secretário-coronel Nivaldo Restivo, é examinar com o sistema prisional se haverá ou não necessidade de restrição de visitas. Esta análise está sendo feita e poderá ser anunciada. Neste momento, não há restrições, quero deixar claro, mas essa análise está sendo feita pela equipe do coronel Nivaldo. Se houver risco, não hesitaremos em tomar essa medida, mas no momento não estamos anunciando. Segurança pública, mobilização total, cancelamos férias, licenças e, toda a estrutura da Polícia Militar, Polícia Civil, a inteligência da polícia, assim como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, estão mobilizados, preparados e bem orientados através dos seus comandos a atender às necessidades da população e ao comando, se necessário for, para medidas mais rigorosas que vierem a ser necessárias e aplicáveis às ruas e às atividades em todo o Estado de São Paulo. O próximo veículo é a TV Globo News, jornalista William Cury. William, boa tarde. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Bom, o Brasil foi um dos últimos países a começar a ser atingido pelo coronavírus, pelo menos em relação à Ásia, Europa e Estados Unidos. A gente tem observado o aumento das medidas restritivas e muita gente está preocupada, principalmente como isso também afeta a economia, além dessa questão das escolas, onde as crianças vão ficar, mas como isso afeta a economia. Tem uma hora que as medidas vão ter que afrouxar e a vida voltar ao normal. Eu queria saber que momento vai ser esse e em quanto tempo o governo espera que esse momento chegará. Will, eu vou dividir a resposta com o doutor David Weep, como coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, porque nós tomamos algumas medidas de ordem econômica, anunciamos na última sexta-feira, para a manutenção da empregabilidade e as condições econômicas mínimas de funcionamento no Estado de São Paulo. Estamos monitorando isso com muito cuidado e devemos anunciar outras medidas ao longo da semana para proteger a atividade econômica e, com isso, proteger empregos e proteger a renda. Mas faremos isso sempre de acordo com as orientações do doutor David Weep, em nome deste comitê, denominado Centro de Contingência, e aí ele passa a palavra neste momento. Doutor David Weep. Nós entendemos que esta epidemia, esta onda, ela vai durar de quatro a cinco meses, o que não quer dizer que as medidas restritivas necessariamente durarão tal tempo. A decisão, ela vai ser feita pelo consenso deste grupo de pesquisadores e cientistas extremamente experientes junto com o secretário de Estado e governador. Então, hoje não tem data. As pessoas perguntam, puxa, mas vai ficar sem escola um bens, dois meses, três meses, quatro meses, o quanto for necessário para nós contermos a epidemia. Quero ainda, antes de passar à próxima pergunta, responder que a prioridade do governo do Estado de São Paulo é salvar vidas. Volto a repetir, a prioridade do governo do Estado de São Paulo é salvar vidas, mantida essa prioridade. Na sequência, o desenvolvimento, a proteção ao emprego, as condições de vida, as condições de mobilidade de forma saudável e dentro dos protocolos que a saúde pública determina, mas a prioridade absoluta é salvar vidas. Feitas medidas, adotadas as medidas que forem necessárias para salvar vidas, lembrando que o coronavírus não significa o fim de uma existência. É uma passagem que pode levar quatro ou cinco meses ou até menos, é o que nós desejamos, mas temos um período pós-coronavírus. Nós estamos preparados também para a orientação econômica neste período que virá depois dessa crise que se abate sobre o Brasil e, lamentavelmente, sobre dezenas de países do mundo. O Will, muito obrigado pela sua pergunta. O próximo veículo de comunicação é a CNN Brasil, jornalista Roberta Russa. Roberta? Boa tarde, governador. Sua pergunta, por favor. Como é que vocês avaliam a resposta da população? Quer dizer, se a gente compara com outros países, como é que vocês avaliam o que está sendo o comportamento da população do Estado de São Paulo e também como isso pode influenciar nos resultados que a gente vai ter nas próximas semanas? Interessante a sua pergunta. Roberto, vou dividir com o doutor David Whippe e com o secretário de Saúde. A nossa visão é positiva. A população tem mostrado solidariedade e capacidade de reagir solidariamente. Aliás, aproveito a oportunidade para pedir à população de São Paulo que tenha reação solidária. Ajude a quem precisar e, especialmente, as pessoas com mais de 60 anos. Essa faixa etária da população é a que precisa de mais cuidados. Essa faixa etária é a que deve permanecer em casa, não sair, exceto em caso de necessidade absoluta e estar resguardado. Mas vamos ouvir também a opinião de dois médicos, o secretário da Saúde, doutor Guerma, e, na sequência, o doutor David Whippe, infectologista. Guerma. Evidentemente que, nesses primeiros dias, a demanda ao serviço de saúde aumentou. E não só o serviço de saúde, mas também drogarias, por exemplo. Busca de medicamentos que servem sintomáticos, que servem para qualquer gripe. Isso é uma reação da população bastante conhecida e, desta forma, nós teremos a oportunidade, então, de medir como que a população reage a partir do momento de que ela está dentro de parâmetros normais de sendo atendida e respondendo a esta questão da permanência em casa, por exemplo, cuidando dos seus entes mais idosos, que são o nosso foco de atendimento. Então, dentro disso, as medidas que nós vamos utilizar para saber se nós temos que ter respostas para os serviços que estão sendo oferecidos são essas, de afluxo da população e a resposta da população aos serviços que estão sendo oferecidos. Nos últimos meses, os serviços de saúde têm sofrido gradativamente um certo aumento na sua avaliação pelos serviços de saúde. Nós vamos continuar olhando para ver se esse coronavírus, se essa Covid-19, esta doença nova, vai influenciar nas questões relacionadas à percepção da população aos serviços de saúde. Obrigado, secretário. Antes de passar ao doutor Davi Wippe, Roberta, aproveito a oportunidade para pedir às pessoas que não entrem em pânico. Não há razão para pânico. Em São Paulo, não há nenhuma razão para pânico. Há para a informação, bom senso, razão e tomada de decisões. Aproveitem o bom trabalho que os veículos de comunicação têm feito aqui em São Paulo e, a meu ver, no âmbito nacional também, dando informações corretas e precisas, fundamentadas em especialistas, sem alarme, sem posições que demandam pânico. Então, é importante que a população brasileira em São Paulo e a população brasileira em geral mantenha a sua calma, não entre em pânico e busque informações corretas, de fontes corretas. Utilizem os veículos de comunicação que estão procedendo de maneira precisa à cobertura desta crise de saúde para, aí, então, tomarem as suas decisões. Não consultem fontes duvidosas, duvidem de notícias alarmantes. Tenham muito cuidado na obtenção de informações e na disseminação dessas informações, no âmbito da sua família, do seu trabalho e dos seus amigos. Doutor Davi Wippe. Um minutinho. Um minutinho, por favor. Um minutinho. Tudo exige disciplina, até uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir o doutor Davi Wippe. É o momento de um cuidar do outro. É o momento de solidariedade. Então, eu vejo o povo de São Paulo extremamente solidário. Eu quero fazer, governador, uma referência especial ao profissional da área de saúde. Eu tenho certeza que vou estender isso aos policiais e aos outros servidores que não vão ficar isentados do seu dia a dia, a despeito de terem mais de 60 anos. São pessoas que nós, eu e o secretário conhecemos há muitos anos, são pessoas que enfrentam os desafios. Então, eu estou absolutamente convencido que nós, a população de médicos, profissionais da área de saúde, policial, corajosamente, competentemente vai ser solidária e vai enfrentar esse desafio. Fizemos isso antes com muito sucesso. Então, eu estou otimismo, eu estou otimista com o posicionamento dos profissionais. E um fato novo, eu tenho recebido, seguramente, o governador e o secretário, solidariedade de empresas, de pessoas se disponibilizando a participar desse embate sem pônus, voluntariamente, abrindo mão dos seus afazeres do dia a dia, querendo contribuir. Isso é muito bom, isso cria um laço de solidariedade entre as pessoas e cria um sentimento de enfrentamento ao vírus. Complementando, quero dizer que, neste momento, eu deixei uma reunião que está sendo realizada aqui no Palácio dos Bandeirantes com os setores de distribuição de alimentos, produtos de higiene e limpeza e também do setor de farmácia, sob a coordenação da Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e também do presidente da Invest em São Paulo, Wilson Melo, uma reunião convocada pelo governo de São Paulo para dialogar com os principais supermercadistas de São Paulo, as principais redes de farmácia também, para garantir que não haverá desabastecimento em São Paulo e garantir também o procedimento adequado na distribuição de produtos e na manutenção de preços regulamentares. Ou seja, não haver nenhuma elevação de preço de forma desnecessária e abusiva, embora o setor de distribuição não seja o que produz, mas apenas o que revende. A orientação dada a estes setores é de que dialoguem com a indústria para que não haja abuso em nenhum tipo de produto, seja produto de higiene e limpeza, seja um produto de consumo alimentício. A reunião continua, eu deixarei este encontro com vocês na sequência, após o término, para voltar a esta reunião. A última pergunta, espero que atenda também a jornalista que aqui desejava fazer a sua pergunta, é de jornalista Felipe Watanabe, da Folha de São Paulo. Felipe, onde você está? Boa tarde, governador. Felipe, boa tarde. A OMS tem pedido constantemente medidas mais rígidas para conseguir conter a evolução do quadro e da disseminação do vírus. E a gente vê, com a experiência internacional, que essas medidas mais rígidas acabam chegando a isolamentos de áreas inteiras de determinados países. Com qual régua o governo de São Paulo está medindo? Qual o momento possível para um possível isolamento do Estado inteiro ou de regiões do Estado? Obrigado. Obrigado, Felipe. Vou dividir a resposta com os dois médicos que aqui estão, o doutor David Wipp e o doutor Zé Henrique Guerma, mas posso lhe antecipar, do ponto de vista de governo, que as nossas decisões são fundamentadas em fatos no Brasil e fatos especificamente em São Paulo. As nossas decisões não se baseiam, não se fundamentam em decisões, posições certas ou duvidosas que possam estar sendo adotadas em outras regiões fora do Brasil e mesmo dentro do Brasil. A cada característica de cada Estado, de cada região, deve ser observada. Esse já é um aprendizado desses dias de coronavírus. Então, eu divido a resposta agora com o doutor Guerma e, na sequência, com o doutor David Wipp. Felipe. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado. Nós estamos diuturnamente observando o caminho do vírus, o comportamento do vírus e como ele está se comportando frente às condições ambientais e de cenário do nosso país no Brasil. Então, nesse sentido, nós temos que entender que nós também temos um aprendizado constante em relação às nossas atitudes para com a debelar esta doença, esta epidemia. Ela vai ter um certo período de duração. Nós vamos ter perdas. Não se iludam de que não teremos perda. teremos perdas, mas nesse sentido é que nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer isso no mínimo possível. A nossa intenção, se você pensar numa curva de incidência, fazer com que essa incidência diminua e seja ao longo do tempo para que os serviços de saúde não colapsem, não sofra uma interferência assim de ponto de não poder trabalhar à altura daquilo que são as necessidades desse momento. Obrigado, doutor Germano. Doutor David Wipps. O Estado funciona com duas situações atuais, uma de prevenção e a outra de preparo para o atendimento dos doentes graves. Então, a sua pergunta, tentando responder, neste momento, o que está mais pressionado é o sistema de saúde suplementar, onde tem um número maior de pacientes, entendendo bem o que aconteceu, no primeiro momento, os casos que chegaram aqui em São Paulo são indivíduos oriundos do Carnaval fora do Brasil. Então, este é o momento. É claro que daqui a pouquinho nós vamos estar pressionados no serviço público. Por conta disso, não há uma informação do dia a dia da saúde suplementar a respeito de gravidade. Mas eu discuto muito a importância desse dado, por conta que seguramente nós teremos doentes graves, seguramente estamos tendo doentes graves e não é a referência de um, dois ou três que muda a postura do Estado em relação ao entendimento disto. O Estado está tão preocupado com os doentes graves que já o governo, o governador autorizou mais 1.400 leitos de UTI. Nós temos 7.200, vamos ter rapidamente mais 1.400. Isso é dar conta da mitigação da epidemia. Nós sabemos que nós vamos ter casos graves e nós sabemos como enfrentar essa diversidade. Obrigado, doutor Davi Wippe. Nós teremos uma nova coletiva de imprensa na próxima quarta-feira. Se houver necessidade, depois de amanhã, se houver necessidade, amanhã teremos coletiva. Neste momento, não há. Todas as informações disponíveis foram apresentadas aqui a vocês. Na próxima quarta-feira, nos reuniremos aqui mesmo, neste local, para novas informações. Muito obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. Acompanhamos a entrevista coletiva do governador de São Paulo, João Doria, que anunciou medidas para conter o avanço do coronavírus no Estado. Ao meu lado está o médico-virologista Paulo Zanotto. Ele é pesquisador da plataforma científica Pasteur USP e professor da Universidade de São Paulo. Boa tarde, doutor. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado por ter me convidado. Só queria fazer uma correção. Eu não sou médico. Eu, na verdade, sou... Minha formação é em biologia e depois eu trabalhei com virologia na minha pós-graduação. Só para corrigir para os nossos colegas. A gente pede desculpas e está corrigido. É um elogio chamar alguém de médico. Doutor Paulo, como o senhor avalia as novas medidas determinadas, acabadas de serem anunciadas pelo governador de São Paulo? Fechamento gradual das escolas públicas, suspensão das férias para as equipes médicas, controle de abastecimento, home office para funcionários acima de 60 anos e redução do transporte público a partir de amanhã. Isso é música para os meus ouvidos. Acho que foram decisões extremamente, digo assim, extremamente apropriadas. Elas têm uma implicação seríssima de coragem, mas eu estou vendo também, tem que ter muita coragem, mas eu estou vendo também o governador exercer uma liderança muito importante no momento onde as coisas estão um pouco confusas. Como se dá esse equilíbrio, doutor Paulo, manter a economia ativa, preservar os hospitais e conter o surto? Esse é o grande malabarismo que todos os gestores no mundo inteiro estão enfrentando, exatamente isso. O grande problema é que eles são interligados e o componente principal, a gente tem que reduzir a epidemia. Então, esses achatamentos de curva que o secretário estava falando, isso é importantíssimo. E dado o número de leitos que a gente tem e a estrutura hospitalar, quanto mais chata essa curva, menos pessoas vão demandar de hospitalização ao mesmo tempo. Isso é crucial e eu estou extremamente contente de ver que o governo está pensando nisso seriamente. Então, a primeira coisa é isso, a redução. O segundo aspecto é manter o sistema hospitalar sem colapsar, que é a decorrência disso. Se a gente projetar muita gente ao mesmo tempo nos hospitais, pode acontecer o que está acontecendo, como no Irã ou mesmo em alguns lugares da Lombardia. Na Lombardia, é interessantíssimo ver, por exemplo, Bérgamo, uma cidade que está muito afetada, extremamente afetada. E Lodi, por exemplo, tem uma curva mais achatada. A diferença entre Bérgamo e Lodi foi quase de um mês de implementar essas medidas que a gente está vendo o governador tomar agora. Então, é importantíssimo que isso tenha sido feito. Isso pode e vai ter um impacto muito grande na minimização e na mitigação desse problema. O senhor me falava da sua preocupação com o transporte público. Pois é, eu até fiquei esperando, fiquei ouvindo o governador falar e fiquei esperando essa temática. Graças a Deus surgiu, vi que eles estão pensando na coisa de uma forma sistêmica. Mas eu só não sei como falar isso de outra maneira. Eu daria um pequeno... É lógico que, por exemplo, a restrição de transporte público vai acontecer de maneira passiva, uma vez que as pessoas vão ficar mais em casa, menos escola, assim por diante. Mas tem uma coisa ativa que pode ser feita também, não só na questão do controle, no fluxo, mas é a questão de higienização dos veículos. Por exemplo, ônibus, vagões de metrô, as estações, elas têm que ser limpas continuamente, provavelmente usando alguma substância, como estão usando lá na China, que eles chamam de bleach trucks, aqueles caminhões que ficam pulverizando hipoclorito diluído, que são substâncias que matam os vírus. A desinfecção dos ambientes de confinamento é crucial. Então, eu acho que se isso não for instituído, a gente corre o risco de criar situações em factorium, se você quiser, em termo latino disso. São lugares onde você vai apinhar pessoas e você vai poder ter uma intensificação de transmissão, o que jogaria contra toda essa estratégia que está sendo implementada de distanciamento social, que é totalmente a propósito e tem que ser feita. Doutor Paulo, qual é a previsão das equipes médicas para essa semana que está começando? O sistema público de saúde e o sistema geral de saúde já vai começar a receber pressão com uma busca maior por atendimentos? Sim, já está recebendo. Eu tenho tido contato, a gente recebe notícias em áudio de vários hospitais e de vários grupos, tem pessoas que a gente interage muito lá na USP, o próprio HC, que é uma estrutura gigantesca, e a gente vê claramente que os sistemas estão começando a entrar sob demanda. Isso era de se esperar e vai ser um teste enorme. A nossa preocupação lá na Universidade de São Paulo é dar apoio também para os médicos que vão estar a fazer, o pessoal todo de assistência que vai estar se envolvendo, vai estar na linha de frente com essa questão. Essas pessoas precisam de extrema atenção e cuidado. Na China, os profissionais de saúde foram pesadamente atingidos. No começo, eram mais de 3 mil pessoas dessa área que foram infectadas durante os procedimentos de atendimento às pessoas. Então, é importantíssimo a gente proteger essa classe de heróis que vão estar agora basicamente no fronte encarando esse problema. E a população tem que ter uma espécie de uma compaixão, inclusive, pelo médico e para as pessoas e entender a importância desse serviço que eles estão fazendo, terem paciência e ajudarem, não causarem uma pressão enorme nessas pessoas e entenderem a dificuldade que eles vão estar vivendo nos próximos meses. Qual a importância nesse momento da solidariedade social e do compromisso das pessoas em seguir as regras determinadas pelas autoridades de saúde? Eu tenho a impressão que essa vai ser uma situação muito importante para a cultura brasileira. Por isso que eu estou gostando demais da liderança que eu estou percebendo no governo de São Paulo. Isso é importantíssimo, São Paulo ter essa postura, isso vem do governo de cima e eu acho que pacifica demais a população e mostra que a gente tem uma liderança que é positiva, que é corajosa e que está entendendo o problema de uma forma direta, sem meandros e sem tentativas de fazer coisas que possam agradar isso ou aquilo, mas tentando objetivamente lidar com o problema na essência dele. Então, eu acho que a gente tem uma boa chance aqui no Brasil de já estar começando com esse número de casos, entrando aqui em São Paulo, particularmente, com essas medidas que o governo acabou de tomar, que são, do meu ponto de vista, totalmente adequadas. Doutor Paulo, a Europa decidiu hoje fechar fronteiras por 30 dias, todas as fronteiras. Esse é o caminho a ser seguido? Distanciamento social, isolamento, quarentena, para tentar achatar essa curva para a transmissão da doença? Olha, eu não tenho condição, desculpem falar isso de uma maneira muito franca, de fazer um juízo disso ou dar uma opinião sobre isso. Eu acho que o mais importante é a gente, eu só posso trabalhar em cima de dados. Vários países estão fazendo o que chama de lockdown, né? Eles estão fazendo praticamente as restrições severas de mobilidade. A França, hoje em dia, se não me engano, está cobrando 200 euros de multa das pessoas que estão andando a esmo em alguns lugares que já estão em quarentena. Então, a rigidez, a maneira que isso é implementado, eu gostei demais aqui do que eu ouvi hoje do governo de Estado, dizendo que existe uma certa realidade muito contextual de cada área tendo que entender as suas dificuldades e adequar as respostas e a medida das coisas em função desse contexto. Então, eu acho que isso é muito importante. Pode ser que alguma medida desse tipo vá ter que ser tomada, mas eu estou acreditando, pelo que eu tenho visto das autoridades, que eles são extremamente conscientes do que está acontecendo de uma forma bem dinâmica. O governador saiu dessa reunião para já se reunir com a questão de abastecimento. É uma coisa crucial. Se a gente olhar o que aconteceu em Milão, Turim, em todo o Vêneto, na Lombardia, no Vêneto, em vários países, eu tenho recebido várias fotos de pessoas que eu conheço, por exemplo, em São Diego, e tem desaparecimento em lugares extremamente... É surpreendente ver isso acontecendo em várias localidades. Então, é importante que o governo já esteja diretamente envolvido nesse problema de maneira antecipada. Eu ouvi o Anthony Fauci, que é o diretor emérito do INAED americano, National Institute of Health, e ele falou uma coisa essa semana que me deixou muito bem impressionado. Ele veio e falou assim, se ele está overreacting, se ele está exagerando, ele acha que é um entendimento de que ele está certo. Porque eu acho que o problema, todos esses problemas exponenciais, que já geram uma demanda muito acirrada de intensificação de ações, geralmente a nossa tendência é agir um pouco menos do que precisa. Que erro que a gente vai ter... Que foi o que aconteceu na Itália. Exato. Que erro a gente vai ter se o governador exacerbou um pouco? Nada. A gente só vai minimizar mortes. Então, essa postura deles de estar preocupados com a vida e colocar isso como prioridade está muito bem afinada com a conduta que alguém pode achar exagerada, pode achar que tem muita interferência no, digamos assim, no cotidiano das pessoas. Porém, a gente tem que entender que as consequências positivas dessas medidas estão sendo observadas em outros locais. Vê Singapur, a gente vê Hong Kong, a gente vê Japão, até a Coreia do Sul, que entrou tarde no jogo de fazer mitigação por intervenção não farmacêutica, está tendo um bom resultado. Então, eu acho que eu estou muito contente de ver a conduta do governo do estado de São Paulo. Estou muito bem impressionado com o que eu vi hoje. Doutor Paulo, a OMS anunciou há pouco que há registros de casos de crianças infectadas pelo novo coronavírus. Isso muda a configuração de enfrentamento da doença? Pois bem, eu acho que eu gostei demais do que o Davi Wippe falou. Eu concordo com ele inteiramente. Primeiro, que a gente já tem bem definido qual é a estrutura de grupos de risco, de como é que funciona, por exemplo, de uma certa forma, a estrutura de risco na população. E eu não vou repetir o que foi dito por ele, mas basicamente a gente sabe que pessoas, a partir de uma certa idade, de 60 para cima, começam a ter mais risco de manifestação grave e a óbito, assim por diante. A gente já sabe isso. Realmente, as pessoas, as crianças, eu concordo com o Davi. Eu acho que é uma questão da gente começar a perceber também que vão haver relatos, porque à medida que a pirâmide, o número de casos aumenta, a gente vai vendo manifestações um pouco mais infrequentes se tornarem mais observáveis. Então, é exatamente o que o Davi falou. A gente tem que olhar agora para qual é o quadro. Se é uma criança que está imunodeprimida, tem algum problema, tem alguma comorbidade associada. E à medida que esses casos forem acontecendo, a gente vai começar a acumular dados. E quando a gente tem dados, a gente consegue agora estabelecer relações causais e, portanto, tomar medidas. Então, eu concordo inteiramente com a posição da Secretaria de Saúde de esperar a coisa se desenvolver mais para a gente não ficar totalmente doidecido com aspectos de baixa frequência. O que importa para nós, do ponto de vista de saúde, é entender o processo, a descrição da doença, quais são os grupos de risco, definir muito bem isso para se tomar medidas extremamente realistas. Uma das coisas que eu vi que eu gostei demais é essa questão do real, do possível e do ideal. Numa realidade onde você tem que estar preocupado com o ideal, a gente tem que ficar preocupado sim com o que a gente viu aqui a nível de testes. A testagem é uma coisa que tem que ser priorizada. Tem que ter algum critério para quem vai ser testado. Então, a pessoa tem que ter sintoma, tem que ter aspectos bem evidentes de que aquilo... E no momento que você testa essa pessoa, você pega os contatos e testa. Com isso, você faz uma espécie de um rastreamento de contatos e contenção. Isso é totalmente ligado à noção de mitigações. Então, eu acho que está tudo bem. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer o que eu vi hoje. Fiquei muito bem impressionado. O Ministério da Saúde acaba de atualizar os números no Brasil. São 234 casos confirmados de novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde orientou hoje também que todas as pessoas que forem diagnosticadas com a doença sejam isoladas em hospitais. O Brasil consegue absorver, dependendo de quais forem os cenários de casos confirmados no Brasil, tantas pessoas em hospitais? Eu acho... Eu queria fazer uma crítica a isso, pelo seguinte, porque aí vai depender da gravidade, da seriedade. Como a grande quantidade de casos tem uma sintomatologia muito leve ou ausente, tanto que você não vai nem localizar os assintomáticos, e isso é um problema enorme. Nessa semana a gente ficou sabendo que os assintomáticos conseguem passar o vírus para frente, de uma forma eficiente. Então, isso é um problema. Mas não é o local certo você colocar pessoas com sintomas muito leves num hospital. O hospital tem que, por definição, novamente, o ideal seria ter quarto de hospital para todo mundo. O real, a realidade é que nós vamos ter que economizar o sistema de saúde. A hospitalização desse vírus é quase 60 vezes maior necessidade de hospitalização do que a influência sazonal. Isso pode causar um impacto enorme no nosso sistema de saúde. Então, essa questão de mudar as cirurgias eletivas, mobilizar os espaços, os quartos de cirurgia, usar o aparato cirúrgico para dar apoio para os incentivistas, os intensivistas, desculpa, na questão respiratória. Isso é crucial. Então, tudo isso eu tenho percebido intensamente por parte de todas as esferas do governo no Brasil. Está havendo muito pensamento, muita ação com as pessoas que não estão dormindo há meses e que estão lidando com esses problemas. Doutor, outra orientação da OMS hoje foi para aumentar o número de testagem, de testes. E, inclusive, em pessoas assintomáticas. Qual a importância disso e dá para fazer isso? Sim, a testagem de assintomáticos é um pouco mais complicada. O que tem sido feito é testar contatos, porque o contato, a gente tem uma boa hipótese de que talvez ele esteja com o vírus, porque ele teve contato com alguém. Então, esse já é um assintomático sob suspeita, porque ele tem um... Você pode traçar um contato com alguém que você sabe que tem o vírus. Então, uma vez que eu tenho um caso que eu consiga testar, porque o cara está com sintomas, ele está hospitalizado, ele está mal. Então, esse eu testo. Confirma a presença do vírus. Eu tenho que imediatamente... O que a Coreia do Sul tem feito de uma maneira brilhante, né? Eles agora pegam, rastreiam os contatos e testam. Porque, por exemplo, é muito importante, aconteceu na Singapura, por exemplo, de você pegar uma pessoa sintomática de um grupo que depois é acompanhada e você localiza ela num outro cluster de transmissão. Isso é muito importante. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual o seu sentimento nessa semana que está começando sobre o Brasil conseguir conter o avanço da epidemia? Olha, eu fiquei extremamente surpreso. Se você vai olhar, por exemplo, a reação de países que têm, assim, que a gente poderia até dizer que são países mais, entre aspas, avançados que o Brasil, eu estou vendo o Estado de São Paulo dar um exemplo fantástico a nível mundial. Porque a gente está vendo o... A gente está agora com 300 casos no Brasil inteiro, mais ou menos. Esse número vai começar a dobrar, vai ter um tempo de dobra agora. Ou seja, a gente está entrando com ações de mitigação no momento que tem uma tendência para crescimento exponencial. Poderia ter sido mais cedo? Sim. Mas estamos fazendo a coisa certa? Sim. Vamos tentar viver com o que é possível fazer. Toda a mobilização dos gestores, da sociedade que está se mobilizando. Recebi uma foto de um clube desses aqui de São Paulo, no domingo, totalmente vazio de estacionamento. Então, é lógico que as pessoas estão entendendo e a gente vai ver, a gente vai ter o que foi sugerido pelo pessoal do governo que falou hoje, essa questão da intensificação, da solidariedade e dessa consciência de respeito ao próximo e da preservação da vida do próximo. Isso é maravilhoso e espero que isso mude a nossa cultura e se torne uma coisa que a gente leve como herança desse problema. Ótimas palavras. Conversamos com o virologista Paulo Zanotto. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Ótima tarde. E a gente continua com a cobertura sobre o avanço do coronavírus no Brasil ao longo da nossa programação na TV Cultura e também no Jornal da Cultura logo mais às 9h15 da noite. Até lá. E a gente continua com o virologista Paulo Zanotto.